bom então agora eu vou fazer a carinha né do gatinho tá então olha só nessa mesma direção até aqui eu vou começar fazendo né narizinho aqui tá bom então aqui eu contei 12345 tá bem aqui embaixo ok então aqui ó 12345 então eu tenho que fazer aqui ó nesse ponto eu vou começar daqui pra cá fica mais fácil tá bom 12345 eu conto mais dois abaixo então é daqui eu vou começar ok olha só 12 tá aí eu vou puxar aqui depois eu passo essa linha aqui pra lá que fica mais fácil tá bom então aqui eu faço apenas uma voltinha no nariz tá quando foi esconder esse fio eu passo mais uma vez aqui então fica sendo duas ok eu faço assim ó tá então aqui ó a boquinha dele então eu fiz aqui ó aqui na parte de baixo tá então é só você imaginar aqui mais ou menos ó tá então vou sair aqui mais ou menos tá com uma duas carreiras tá contando de baixo para cima aí eu volto aqui no narizinho e faço uma voltinha aqui ok só não puxar muito tá bom eu vou dar duas voltas para ele ficar bem realçado tá então aqui mais uma voltinha ok e daqui eu já saio desse outro lado aqui ó então mais ou menos eu tenho que fazer aqui ó mais ou menos tá aí eu puxo aqui ajeitando sempre a linha né tá ele fica mais ressaltada aqui ó tá bom aí aqui eu vou fazer a mesma coisa volta aqui no narizinho e volta aqui onde eu fiz a boquinha sai aqui no mesmo lugar tá bom aí eu vou fazer mais uma vez aqui ó pra ficar do duas vezes de cada olha só tá bom então esse daqui eu vou passar pra cá ó tá então aqui pra não ficar aquele bolo de linha aqui eu vou arrematar ok e vou cortar o meu fio então aqui só dar um nozinho aqui assim e aqui eu corto meu fio eu vou fazer por etapa pra ele não ficar com um monte de linha tá bom olha só então esse daqui eu vou passar por aqui e vou arrematar o fio também tá e já venho mostrar pra vocês como fazer o olhinho então agora eu vou fazer o olhinho tá então você imagina aqui ó narizinho bem na metade do nariz aí você vai contar um e dois tá então aqui ó mais ou menos aqui ok eu vou pegar um e dois vai em cima ó tá e aqui eu vou fazer a mesma coisa ó bom então aqui eu vou sair daqui embaixo tá e essa linha que vou sair lá em cima ou pode fazer assim ó pego por aqui tá e já deixa a linha lá por dentro ok então aqui ó um e dois aqui eu vou dar uma volta saindo no mesmo lugar tá aí eu ajeito aqui e faço novamente e já saio com agulha assim tá então aqui é só dar um nozinho bom agora eu vou fazer o bigodinho dele tá então olha só na mesma direção do olhinho eu conto um ponto tá então é mais ou menos aqui ó então vou começar aqui de cima aqui vamos ver se eu tenho um jeito de pegar aqui ó tá então olha só um pontinho ao lado do olho bem na mesma direção tá na mesma direção ok aqui eu deixo um pedacinho de linha pra depois estar dando nozinho tá bom então aqui eu vou contar ó um dois mais ou menos tá agora abaixo apenas um já saio na mesma direção aqui no bigode eu só vou fazer apenas uma volta tá então olha só bem na mesma direção aqui e já coloco agulha aqui ó pulando um um abaixo tá olha só ok na mesma direção introduz a minha agulha aqui tá olha ok aí vou ajeitar direitinho tá bom agora eu viro aqui tá eu vou subir aqui a minha linha tomando cuidado para não aparecer a linha preta lá na frente tá então vou pegar só um aqui um pontinho aqui passa aqui por baixo pega um pontinho aqui e um pontinho aqui em cima do ok olha aqui atrás né pra ver se não tá aparecendo e puxa que o meu fio ok ok sim tá bom e aqui eu vou dar um nó com esse daqui ó que ficou aqui tá tá dá uma ajeitadinha primeiro tá tá depois deram o nó tá bom aqui eu viro aqui e faço dois nozinho ok agora só cortar o fio ok agora só cortar o fio então olha só eu fiz com essa lã tá ela é 100% acrílico ok e essa daqui ela é mais grosseira tá do que essa essa também é 100% acrílico tá bom aqui não tem as informações da agulha nesse novelo tá e a diferença é só dá pra ver né que essa daqui a branca é um pouquinho mais grossa ok as duas eu fiz com agulha de 5 milímetros que a número 8 tá essa gatinha ela tem olha só contando dessa pontinha até essa ela tem 11 centímetros ok aqui ó 11 centímetros essa daqui ela tem 10 centímetros 8 centímetros tá bom essa abertura aqui ó essa tem 8 centímetros aqui ó 8 centímetros tá e essa daqui ela tem 7 centímetros ok então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha se tiver alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo e até a próxima obrigada beijos tchau tchau tchau